Se inscreva e siga a gente nas nossas redes sociais. Não esquece de ativar o sininho. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mourinho e você está assistindo ao ABC do Aquarismo. Hoje a gente vai falar de uma coisa que, principalmente quem está começando no Aquarismo, fica desesperado. Meus peixes estão morrendo do nada, de uma vez. O que eu faço, galera? Então hoje a gente vai ver o que eu faço e o que pode ser, né, galera? Eu vou falar aqui para vocês que estão começando, que estão perdendo, que estão assustados, estão apavorados aí com o seu aquário. Então fica ligadinho nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês as principais causas aí que podem estar acontecendo, beleza? Mas antes de a gente começar esse vídeo, já peço para você deixar aquele joinha, se inscrever aqui embaixo, seguir a gente nas nossas redes sociais e bora lá para o vídeo. Bom pessoal, vou falar de uma coisa que hoje aflinge muita gente, né? Muita gente está começando no Aquarismo. Então você foi lá, montou o seu aquário, foi na loja, trouxe para casa, colocou os peixes. Uma semana depois, no outro dia ou uma semana depois, você começa a morrer tudo. Você fica desesperado. Você fala... Meu Deus, meus peixes estão morrendo tudo. O que eu faço? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou desesperado. Meus peixes estão morrendo. Galera, normalmente, quando acontece isso, a chance de você salvar os seus peixes é bem pequena. Por quê? Porque você errou um passo atrás, muito importante, que vai culminar na morte de todos os seus peixes, já que você solta eles. Aí você fala... Ah, Murilo, mas vão morrer todos. Sobraram uns dois aqui, que estão aqui nadando ainda. Eu acho que esses dois aí não vão morrer. Provavelmente o resto veio doente e esses dois não. Normalmente, o que se passa na cabeça das pessoas quando um peixe morre, é que ele estava doente. Essa é a primeira coisa que a gente fez. Por quê? O ser humano também funciona assim, né? Normalmente, quando a gente morre do nada, a gente está doente. Ou não sabia, né? Ou sabia. O peixe não necessariamente morre sempre porque ele está doente. Sabia disso? É verdade. A maior parte das mortes de peixe, de aquarista, principalmente que está começando, é você que matou ele. Você que matou ele intoxicado, por isso que parece. E é uma morte extremamente triste, porque é uma morte completamente evitável. Completamente evitável. Eu vou explicar para você. Você precisa ter calma para você escutar esse vídeo. Precisa ter paciência. Porque senão todo peixe que você colocar vai morrer. Então, se você gosta de ficar pulando o vídeo até o final, aí já para com isso, velho. Assiste o vídeo, escuta. Se você está desesperado para assistir aqui, está bem? Eu estou desesperado, meus peixes estão morrendo, não sei o que eu faço. Então, calma. Relaxa. Escuta esses minutinhos aqui, e aí você vai ver o que você vai fazer. E no final, eu vou tentar propor alguma coisa que possa te ajudar, mas é bem difícil. Tá bom? Bom, pessoal. Todo aquário, quando a gente monta, ele tem uma preparação biológica que precisa acontecer. Então, quando você vai na loja buscar o peixe, você vê o peixe lá na loja, ele está bem, né? Está vivendo lá. Você fala, olha, essa água aqui está limpinha, tudo. Vou pegar, vou levar, vou comprar tudo aqui, o aquário, as coisas, vou levar para casa. E beleza, vou soltar lá os peixes, vamos, né? Está tudo limpinho, os peixes também estão nadando. Na hora que você solta, você solta, os peixes estão nadando. No outro dia, tem um amuado, o outro está boiando. Tem mais dois que estão nadando, mas está meio esquisito. E aí você começa a perceber que os peixes ficam tudo ruim do dia para a noite. A loja, a bateria da loja, né? Bateria, quando a gente fala, é aquele monte de aquário que está lá. A bateria da loja que está ali, ela já está montada há bastante tempo. Ela está há muito tempo montada ali. E ela cria uma coisa que se chama maturação biológica, né? Então ela tem um equilíbrio biológico. Do mesmo jeito que o seu intestino, para funcionar, tem uma flora biológica, não tem lá uma flora microbiológica, tem bactérias, né? Que você toma lá, tem um iacute lá para repor a flora lá. Essas bactérias ficam no seu intestino, elas são benéficas. Elas têm uma função no seu intestino. Tanto que se você tiver um desarranjo dessa flora, acontece o que? Normalmente você toma uma diarreia brava, não dá? E diarreia brava causa o que? Morte. Porque não parece que ela causa morte, por desidratação. Você desidrata a ponto de começar a faltar eletrólito, aí você começa a morrer. O aquário basicamente é a mesma coisa. Ele não vai ter diarreia, mas ele precisa ter essa flora. E é muito importante ter essa flora, por quê? Como que funciona um aquário? Quando você coloca um filtro, você pensa assim, beleza, eu coloquei um filtro, ele vai filtrar água. Mas não é a mesma filtragem que a gente fala de um filtro de água que a gente vai beber, que é aquele filtro que vai só limpar aquele cloro ali, aquela coisinha ali, e vai trazer pra gente. Se você colocar uma água de esgoto no seu filtro, beleza? Passar pelo seu filtro e beber, você vai ficar doente. Porque ela não filtra toda aquela sujeira que tá no esgoto, certo? Os coliformes fecais, todas as bactérias que vão vir ali, elas vão passar, você vai beber isso e você vai ficar doentasso, porque o filtro não segura isso. O filtro do aquário, vou fazer uma analogia aqui, seria basicamente a mesma coisa. Ele não vai filtrar tudo isso, mas ele vai ajudar a deteriorar tudo isso. Por quê? O que é a sujeira do aquário? Ah, é o cocô do peixe, você vai falar, não é? Mas o que é o cocô do peixe? É a ração que você dá pra ele, certo? Então pensa no aquário como um sistema fechado. Ele tá fechado ali. Tudo que você insere nele vai apodrecer ou vai virar cocô, certo? Porque o peixe vai comer pra fazer cocô. Tudo isso apodrece na água e ele tem que ir pra algum lugar. Aí você pode pensar, ah, o filtro vai tirar. Vai tirar como? Se ele apodreceu e se dissolveu na água, como ele vai tirar tudo aquilo ali? Uma parte é fato. Uma parte o filtro segura, aquela espuminha que você põe lá segura. Mas uma outra parte fica dissolvida na água e o filtro não segura, ele passa pela espuminha lá. Por isso que você precisa ter outras coisas no filtro, além da espuminha, pra ajudar a deteriorar isso. O que são essas outras coisas? Normalmente é a mídia biológica que a gente coloca, cerâmica, ciborax. Às vezes vem aqueles infeliz, todo furadinho, pra colonização de bactérias. É aí que entra as bactérias que são as suas amigas aí, que são benéficas pra manutenção do aquário. Qual é o papel dessas bactérias? Elas vão degradar todas essas toxinas que eu falei pra você que dissolveram no aquário, que ficaram dissolvidas do cocô e da ração que acabou apodrecendo na água. Qual que é o problema principal, galera? Quando você joga essa ração, que ou ela apodrece uma parte, ou ela vira cocô, ela se transforma num componente que é muito tóxico na água do aquário, que se chama amônia. Você ouviu falar muito disso ainda. E a amônia é extremamente tóxica, galera. A amônia é um veneno mortal pro peixe. É um veneno mortal pro peixe. Pra vocês terem uma ideia, ela mata em horas. Se você tiver amônia, ela mata em horas. Então o que vai acontecer? Se você tem um aquário que tá lá quietinho, você colocou os peixinhos, você foi lá e deu comida. Apodrecer um pouquinho de comida, ela vai virar amônia. Aí você vai falar assim, meu Deus, meu Deus, mas é tão rápido assim? Se você tem bactérias no aquário, as bactérias já entram em ação e começam a degradar aquilo na hora. Instantaneamente. As bactérias estão indo no aquário. Elas já vão degradando. Se você não tem bactérias no aquário, o peixe inala aquilo, absorve e morre por intoxicação. E começa a morrer em horas ou dias, às vezes. E aí se você começar a parar pra pensar, você vai perceber qual foi o seu erro. Que tá culminando nos seus peixes morrerem de uma vez. Por quê? Porque como essas bactérias se formam, como que acontece? É do dia pra noite? Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Porque bactérias levam um tempo pra crescer. Elas vão se dividindo, vão se multiplicando, vão se multiplicando até formar uma colônia. Isso leva um período no aquário que beira aí de 20 a 40 dias. Tem aquário que chega a 60 dias. Que é o que a gente chama no aquarismo de ciclagem do aquário. Por isso que você precisa esperar o aquário ciclar. Porque ele forma essas bactérias. Então quando você for colocar os seus primeiros peixinhos, essas bactérias vão estar lá praticamente esperando por eles. Opa! Chegou aqui agora, né? Vamos lá. E aí o sistema tá equilibrado. Então quando você coloca os peixinhos num ambiente maturado e estabilizado, beleza? A hora que você começar a alimentar seus peixinhos, começar a jogar as coisas, as bactérias vão estar ali prontas pra absorver todo aquele excesso de amônia. Aí o que elas fazem com essa amônia? Elas degradam essa amônia e convertem em um outro componente que chama nitrito. Ele vira nitrito. Essa amônia vira nitrito. Sabe o que é esse nitrito? Mais tóxico ainda, galera. Ele ataca as guerras dos peixes e ele morre também com sufocação. É muito agressivo. E aí você vai falar assim, meu Deus, mas como é que ele vira esse nitrito? Parece uma guerra isso aqui. E tem que ter também a bactéria. As mesmas colunas de bactérias são bactérias aeróbicas, ou seja, elas precisam de ambiente bem oxigenado. É por isso que a gente coloca as bombinhas oxigenando o aquário, que é pra manter a água bem oxigenada, pra manter as bactérias vivas, além dos peixes. Os peixes também precisam do oxigênio. Mas basicamente as bactérias. Uma falta de oxigenação grande no aquário vai matar as bactérias e aí desequilibra tudo. Por isso que a gente sempre mantém o sistema bem oxigenado. O peixe, no desespero, ele pega ar até a superfície. Ele pega ar ali próximo à superfície. Aquela água perto da superfície, ela é mais oxigenada. A bactéria morre e aí desequilibra tudo. Por isso que quando acaba a energia, a gente fica tão preocupado. Beleza, essas bactérias vão estar lá, elas vão degradar o nitrito. Aí eles degradam o nitrato, que é uma versão bem menos tóxica. E aí o sistema está um pouco mais, um pouco menos perigoso dos seus peixes. Eu vou parar aqui, beleza? Essa degradação toda, que não para além do nitrato, ela tem mais uma etapa, a gente chama de ciclo do nitrogênio. E isso acontece 24 horas por dia no teu aquário. Está sempre acontecendo. É por isso que você tem que deixar sempre os filtros, sempre ligado. Não pode ficar desligando as bombas e filtro. Não pode ficar desligando aquecedor. Por quê? O sistema precisa ficar estável. Bactéria morre fácil. Bactéria pode se morrer do dia para a noite. Você precisa manter bem estável. Por isso que a gente sempre fala, bomba ligada 24 horas por dia, filtro ligado 24 horas por dia, aquecedor ligado 24 horas por dia, beleza? Para manter esse ambiente estável. Então, galera, uma das principais causas por que os seus peixinhos podem estar morrendo assim que você soltou, é porque você ainda não tinha essa biologia formada. E a hora que você solta seus peixinhos recém-comprados, eles começam a morrer de uma forma muito exponencial. Morre bastante. Sempre vai sobrar um ou outro, porque o sistema começa a tentar entrar no equilíbrio ali, tem uma resistente para o outro, e acaba sobrevivendo alguns. Mas a boa parte vai morrer, e isso desanima muita gente. E aí você pode falar, Aí que está outra coisa. Se você, lembra o que eu falei agora? Se você tiver qualquer desequilíbrio no sistema, muito grande, pode desencadear uma morte dessas bactérias, e você está tendo pico de amônia. Então, normalmente, quando a gente sempre fala, meus peixes começaram a morrer do dia para a noite, está morrendo tudo, a gente pergunta, como está a sua amônia? Porque ela é um dos componentes que mais mata peixe do dia para a noite. Tem doenças que podem matar os peixes? Pode, mas geralmente elas são mais visíveis. Exceto doenças de aquário marinho, como o íptimo, o íptimo nem tanto, mas o odinho, que pode matar do dia para a noite sim, ele se espalha muito rápido, é uma doença mais silenciosa. Mas para a água doce, que normalmente é o foco dos aquários iniciantes, as doenças não são tão assim. Elas aparecem, você percebe o peixe doente, você vê algumas coisas dele, geralmente ataca um ou outro, não ataca tudo e morre todos no mesmo dia. Pode acontecer também, mas a causa mais frequente é a intoxicação por amônia. E aí você está aqui, beleza, meu amigo? Você está aqui falando no título do vídeo, o que fazer, beleza? Vamos tentar salvar seus peixinhos, seus peixinhos estão morrendo aí, você está desesperado. Você tem um teste de amônia aí na mão? Se você tem um teste de amônia, mede. Você vai ver, se a sua amônia não está em zero, ela precisa estar em zero. Mas se ela estiver zero, muito próximo do zero, não é isso. Mas se ela estiver em um pico muito alto, super alta na escala, provavelmente é isso. E aí a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma TPA de 20, 30%, já tira, põe uma água condicionada e já volta para o seu aquário, beleza? Aí eu vou explicar agora por que você vai fazer isso. A amônia, vamos considerar que ela é um veneno, certo? Pensa num veneno, eu sempre faço essa analogia aqui no canal. Quem assiste já conhece essa analogia faz tempo. Pensa que ela é veneno, veneno de matar rato, matar barato. Então você pega um copo de água, de 200 quentas e viernes, pega uma colher de sopa de veneno, joga, mistura e bebe. O que vai acontecer com você? Caixão, certo? Provavelmente você vai morrer. Pega agora uma piscina, uma piscina de clube aí, de luig, pega essa mesma colher que você colocou no copo aí, pega uma colher de novo, joga na piscina, mistura, pega um copo de água e bebe. Você vai morrer? Provavelmente não. Provavelmente você fique doente, mas a chance de você morrer é menor. Bem menor do que você beber um copo de água. Por quê? Porque o veneno está mais diluído da água. Então o que a gente está falando aqui é de solubilidade e concentração de veneno. Então por que eu já falei para você fazer uma TPA e colocar água nova? Por quê? Para você tirar aquele excesso de amônia que está na sua água, já colocar uma água limpa, sem amônia, óbvio, uma água tratada sem cloro para diminuir a concentração. E aí quando você fizer um novo teste, você já vai ver que aquela amônia vai cair. Ah, Murilo, então eu vou pegar, eu já vou fazer TPA de 70% a 80%. Não faz isso. Por quê? Quando você faz isso, beleza, você vai estar tirando boa parte da amônia. Talvez quando você fizer o teste, a amônia já vai ter caído bastante. Só que aí você afeta toda a sua coluna de bactérias que está no apário. Por quê? Pelo choque de tirar tanta água, acaba afetando as bactérias. Você tinha bactérias também na coluna de água, que você não via. E pelo choque de trazer aquele monte de água. Então a gente nunca faz TPA tão radical. Beleza? Então faz aquela TPA no primeiro dia. Se você não tem, vai em uma loja de aquarismo e compra um ativador biológico. Pede um ativador biológico. Aí você vai lá, coloca a dosagem do ativador biológico, já vai cair aquele monte de bactérias, já vão começar a consumir aquela amônia. E aí, galera, você vai ter que ter uma coisa que é muito difícil para aquarista, que é paciência. Você vai ter que parar agora. Fez isso, você vai esperar. E vai esperar. Realmente, vai ter que esperar. Porque se você fez essa... Se você cometeu esse erro, o seu aquário está assim, uma catástrofe. Está uma calamidade. Você vai ter que esperar as coisas se ajustarem. Na natureza, as coisas não ajustam do dia para a noite. Não é igual uma receita que você vai lá e corrige. As coisas levam tempo para se ajustar. Então, galera, você vai ter que ter paciência e esperar. Beleza? Porque as coisas vão levar tempo. E aí você vai maneirar na ração. Você vai colocar pouquinha ração. Só você veja no refe de fome. Você vai colocar bem pouquinha ração. Beleza? Se sobrar qualquer coisinha de ração, depois da ração, você viu que sobrou? Vai lá, já pega uma redinha e tira. Porque não pode sobrar nada. O que a gente quer fazer aqui é diminuir a quantidade de coisa, de mais produção de amônia. Para aquela amônia que está lá, as bactérias já conseguirem degradar. E torcer que para a quantidade de amônia que seus peixes ingeriram ser suficiente para não matar eles. Porque lembra o exemplo que eu dei da piscina? Você vai beber um copo de água da piscina, mas você pode morrer ou não. Beleza? Então a gente vai torcer para que o peixe não morra também. Para que ele seja a probabilidade de não morrer. E é isso, galera. Essa seria a minha dica do que fazer quando acontece isso. E aí, galera, atenção na próxima. Vai montar um aquário novo? Espera ciclar. Não põe 500 peixes de uma vez, porque a colônia de bactérias é volátil. Ela aumenta, ela diminui conforme a oferta de comida. E é assim com tudo na natureza. Se você tem uma colônia de bactérias gigante e falta alimento, a bactéria, a colônia morre. Então isso aqui está sempre ali fornecendo o equilíbrio, tá bom? Para as bactérias se manterem vivas e saudáveis. Isso é muito importante de acontecer. Então pode acontecer esse tipo de morte massiva num aquário novo, ou num aquário já velho, um aquário de 1, 2, 3 anos. De repente você erra uma dosagem de comida, faz uma TPA radical, acaba a energia, você não vê, fica lá sem oxigenação. Pode acontecer isso. Então muito cuidado. Esse seria meu plano emergencial para você tentar recuperar. Aí você fala, Murilo, mas só faz TPA num dia? Não. Aí eu esqueci de desabar. Você faz TPA no primeiro dia, de 20, 30% ali que eu falei, 40%, né? Volta, põe o acelerador biológico, aí eu observo, no outro dia faz mais 10%, faz 10% por dia, até a sua amônia ficar zerada de novo, beleza? E a partir dali, quando você sentir que os peixes pararam de morrer, a amônia estabilizou, cuidado com a comida, galera. Cuidado com a comida. Olha se você tem filtragem biológica suficiente, às vezes você tem pouca mídia cerâmica, e a mídia cerâmica é onde basicamente as bactérias vão morar ali. Então se tem pouca mídia cerâmica, talvez está faltando mais mídia para poder ter mais bactérias, beleza? E é isso, galera. Ah, e um detalhe, se você está vendo que sua amônia não cai, seus peixes estão bem, mas sua amônia está sempre meio altinha ali, coloca mais mídia cerâmica. Significa que você está produzindo mais matéria orgânica na água, está produzindo mais carne orgânica do que você consegue degradar. E aí você coloca mais mídia cerâmica, que você vai fornecer mais espaço para as bactérias crescerem e poder consumir. Porque lembra que eu falei, a polônia cresce enquanto tem comida, beleza? Do mesmo jeito que ela não cresce, se não tem, se tem, ela cresce também. Você tem que fazer sempre proporcional isso à sua oferta de comida ali para as bactérias. Beleza, pessoal? Essa seria a minha dica. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu espero que ajude quem está aí desesperado com os peixes morrendo. Não vou entrar na questão de doença, porque normalmente quando os peixes começam a morrer de uma vez assim, é surto, é pico de amônia. Às vezes desestabilização de pH, pode acontecer isso mesmo. A maior parte das espécies são muito tolerantes à variação de pH, mas o que mais impacta é a amônia em excesso na água. Em outro vídeo eu vou vir falar de doenças com vocês, mas eu vejo que uma das principais causas de morte massiva é surto, pico de amônia ou nitrito na água. Beleza? Então eu espero que eu consegui ajudar vocês de alguma forma. Se eu ajudei, deixa o joinha, se inscreve, comenta aqui embaixo como foi seu relato. Eu espero que vocês tenham sucesso aí na quarenta. Beleza? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Falou! A CIDADE NO BRASIL